Amigos e amigas de UNAI, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu voto e seu apoio para vereador Ronei do Novo Horizonte, 77 e 100. O Ronei que já é um grande parceiro do nosso mandato, com a experiência de também ser muito bem votado na eleição passada, por três mandatos, presidente da Associação dos Moradores do bairro Novo Horizonte, parceiro com a agricultura familiar nos assentamentos, com crédito, com regularização das terras, eletrificação rural, políticas fundamentais de apoio à agricultura familiar. Portanto, no dia da eleição, Ronei do Novo Horizonte, 77 e 100. E vamos juntos para a vitória!